Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite ela sai Ela soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Com broca de cá, broca de cá Meia noite eu sumi Meia noite ela sai E de quebra, o GPS tá endereço da favela Safadinha demais Não presta Travessa divisa pra dar a xereca Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite ela sai Faltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Então, brota de cá, brota de cá, como a manchinha sumiu Minha noite ela sai, me quebra O GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta, atravessa a divisa pra dar a xereca Marquem, Marquem WF, o brabo de BH